Para a gente começar esse bloco aqui do Agroband, né Kleber, nós temos a orientação do advogado especialista, sempre o produtor rural, os nossos amigos telespectadores nos enviam alguma pergunta, ou mesmo a gente formula alguma pergunta e traz aqui no ar para que o advogado especialista possa responder. A recuperação judicial é uma solução em qual situação de crise e quais as principais vantagens? Olá, como vai? Bem, imaginemos a seguinte situação, nós temos um casal com dificuldade de relacionamento. E esse casal tem como solução para esse problema o divórcio. Imagine que você está no trânsito e alguém injustamente bate no seu carro. Você tem como solução do seu problema uma ação de indenização. Como um trabalhador considera que os seus direitos trabalhistas foram violados, ele tem como solução para o seu problema uma reclamatória trabalhista. Quando um produtor rural, uma empresa, uma indústria e os outros demais agentes econômicos que produzem renda, produzem riqueza, emprego e giram toda a economia do nosso país, está em crise e não está conseguindo pagar os seus débitos, eles têm como solução para o seu problema a recuperação judicial. Recuperação judicial é um benefício, não é uma quase falência, não possui nenhuma relação com a falência. É graças à recuperação judicial que você consegue suspender todos os débitos que existem contra você. Você suspende todas as ações dos seus credores movidas contra você. A recuperação judicial te dá prazo de carência de anos para você voltar a pagar os seus débitos. E quando você retorna o pagamento, você paga parcelado em 5, em 10, em 15 anos. E esse pagamento do débito é feito com desconto. Isso mesmo. O pagamento do débito é feito com desconto de 50, de 60, de 70, de 80%. E você paga trabalhando. Aquela situação de ter que vender patrimônio para pagar a conta acabou. A recuperação judicial é a resposta para esse momento de crise, inclusive por conta do coronavírus.